É confiar se te deseja amar Se te dá pra valer Deixa eu ser o seu amor E te amar como for Uh, gato O que eu quero dizer? Te amo Eu adoro você Deixa eu ser o seu amor Te amar como for E sem brigar E só ficar pensando em mim Uh, gato O que eu quero dizer? Te amo Eu adoro você Uh, gato O que eu quero dizer? Te amo Eu adoro você Uh, gato O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Te amo Te amo Eu adoro você Uh, gato O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Te amo Eu adoro você 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 Eu adoro você